12h22, uma boa tarde especial pra você que tá aí, Parintins, e nos acompanha pelo canal 22, Alô, Tfé, canal 28, Coari, canal 25, é sempre bom contar com a sua participação e audiência, ainda mais quando a Massinha chega assim, rapidinho, trazendo aquele recado bacana, Márcia. Ei, para tudo que você tá fazendo, que eu tenho uma grande novidade pra você. O consórcio Honda já entregou mais de 5 milhões de motos, e para comemorar essa marca histórica, vai dar 50 motos CG 160 Titan todos os meses na promoção, chegou a sua vez. Isso mesmo, serão 50 motos CG 160 Titan. Pra participar é muito fácil, compre uma cota de consórcio Honda e você já estará concorrendo. E você que já é cliente do consórcio Honda, pague suas parcelas em dia e aumente ainda mais suas chances de ser premiado. O consórcio Honda é o melhor caminho para realizar seu sonho, com parcelas que cabem no seu bolso. É muito fácil e barato comprar a sua Honda. E o melhor de tudo, você não paga juros. Olha só, Pop 110i, a partir de R$ 103,00 mensais. NXR 160 Bros ESD, a partir de R$ 199,00 mensais. Não perca tempo, faça já o seu consórcio e participe da promoção, chegou a sua vez. Você poderá ganhar 50 motos CG 160 Titan todos os meses. Promoção chegou a sua vez, consórcio Honda. Acesse o site ou vá a uma concessionária Honda mais próxima. Amaral, é contigo. Pois é, Marcinho, estou aqui pensando. Será que é a Ariel? A Frozen? A Pocahontas? A Mulan? Não é ninguém não, é pelo amor de Deus. Será que o Danilo Alves, nosso repórter policial de hoje, explica pra gente quem são essas princesas? Na tela do Agora Direto da Zona Leste, Danilo e os detalhes. É isso mesmo, Márcia Amaral, voltamos agora aqui direto da Seccional Leste, aqui na Zona Leste. Vamos falar um pouco sobre a prisão de duas garotas conhecidas como as princesas do pó. Elas são a Valcimara da Cruz Vasconcelos, de 19 anos, e a Brenda Ferreira Colares, de 23. Elas usavam o carrinho de bebê dos filhos da Brenda pra vender drogas. Quem vai contar um pouco sobre essa prisão vai ser o delegado da Seccional Leste, Pablo Giovanni. Então, delegado, conta um pouco pra gente como é que foi efetuada essa prisão dessas princesas do pó. A Brenda já era investigada pelo tráfico de drogas, tanto pela equipe da Seccional Leste, como também pela equipe do 9º Distrito Policial. Foi encontrado nos nossos arquivos diversas denúncias no 8.1, de populares que entraram em contato aqui com a Seccional Leste, com o delegado também do 9º Distrito Policial. Iniciamos as investigações, ficou demonstrado a participação da Brenda no tráfico de drogas. Ela que utilizava o filho dela, ela tem dois filhos, aproveitava dessa situação, algo que não iria chamar a atenção. Entretanto, essa farsa dela não resolveu. A Valcimara, durante a abordagem, e aqui também prestando uns esclarecimentos, ela informou que a droga pertencia a dela e que a Brenda simplesmente deixava guardar na casa. Então, mediante a materialidade encontrada e a confissão também das duas garotas, uma pelo tráfico de drogas e a outra também por guardar os entorpecentes, que também se enquadra num dos tipos penais do tráfico de drogas, ambas estão sendo flagranteadas pelo tráfico de drogas e associação para o tráfico. E agora, o fornecedor dessa droga já foi identificado, né? Como é que vai ser o trabalho da polícia agora para prender esses fornecedores? O fornecedor ali da área da Paraguaçu, da área do Colina do Aleixo, já era identificado pela nossa equipe e, mediante essa prisão com essa apreensão de drogas, simplesmente confirmou o que nós já sabíamos. Agora, o nosso próximo passo é representar pelo mandado de busca e apreensão e até mesmo pela prisão do fornecedor que está sendo mantido em segredo de justiça até o presente momento. Ok, muito obrigado, delegado. Então, mais um trabalho aí da ação da Polícia Civil, juntamente com a Polícia Militar. Eu volto com você no estúdio. Obrigado pelas informações, Danilo. Está aí o delegado Pablo Giovanni, da Seccional Leste, mostrando o trabalho e levando a presença da polícia nesse combate ao tráfico de drogas, Marcia Lasmar, que, guardadas as proporções e as brincadeiras, tem cada dia mais mulheres participando desse tipo de crime. Isso me deixa extremamente preocupado, porque a gente observou, inclusive, a própria mãe utilizando-se da criança, do bebê, para esconder o entorpecente. Amaral, e é aí que a gente conversa aqui muitas coisas, quando a gente está aqui batendo bola aqui sobre os adolescentes que são presos e tudo. Eu sei que a gente se revolta muito, eu sei que a gente se chateia muito, principalmente com notícias que nós já trouxemos aqui, que nos causam muita indignação. Mas eu te pergunto, o que vai ser da criança, dos filhos da Brenda? O que vai ser deles? Estão preocupadas não, está vendo elas vindo, né? Estão preocupadas com isso não. Não estão nem aí, não quer saber se eles vão ter educação, se não vão. E aposto que a essa altura do campeonato estão argumentando e dizendo que fizeram isso, que roubaram e que eram traficantes para sustentar os filhos. Mentira, balela, ela era traficante para poder pagar a manutenção desse aparelho que ela tem na boca dela. Ela era traficante para poder pagar a vaidade dela e não para sustentar filho. Porque não gosta de trabalhar, Marcelo, porque o trafico é dinheiro fácil. É, dinheiro fácil. E filho se sustenta até pedindo, mas não precisa você roubar, não precisa você cometer crime, não precisa enganar ninguém. Então essas aqui não são as princesas, não. São as bucuras, são as ratas, são as banditas, as periguetes do pó. São tudo isso, menos princesa. Porque eu me recuso a chamar duas mulheres como essas aqui, que enveredado pelo mundo do crime, essa aqui parece que está mais consciente do que aconteceu. Está entendendo? Está chorando. Ou é teatro, né? Não sei se está pensando ou se está fazendo cena, não sei. Agora, essa aqui não está nem aí, não, Amaral. É o tráfico de drogas cada vez mais presente e não é só agora a autoria de homem. Está aí, olha aí, olha o sorriso elatado dela. Sorriso elatado, né? Queria dinheiro fácil para poder financiar, custear aí o tratamento detalhe, de qualidade. Não sei se tem qualidade esse tratamento detalhe dela, mas era isso que ela queria. Está presa, não vai mais conseguir fazer manutenção no aparelho presa. Porque o ortodotista não vai lá na cadeia fazer manutenção de aparelho, não. Vai presa. E é cada vez mais frequente a prisão de mulheres envolvidas no tráfico de drogas. Em vez de estarem educando suas filhas, seus filhos, ensinando para eles o que é ser de bem, está mostrando como é que é ser uma pessoa ruim, ser uma pessoa bandida. E aí a gente diz, o hoje adolescente criminoso, o infrator, né? Que eu não posso usar essa palavra para adolescente. O hoje adolescente infrator foi uma criança, filha de gente, filho de gente, que não prestava, infelizmente. Amaral. 12h30, vamos direto a presidente Figueiredo trazer mais um destaque de polícia em uma operação que teve a função principal de prender suspeitos envolvidos em furtos de armas de fogo no Fórum do Município. Na tela dou agora a reportagem para você. Brian Kirk de Souza, de 18 anos, e Wesley Bruno de Souza, de 29, são acusados do furto das armas que estavam no Fórum de Justiça de presidente Figueiredo. A polícia chegou até eles depois de denúncias anônimas. Em depoimento à polícia, os dois autores confessaram que vieram até o Fórum para roubar uma moto que estava no pátio. E resolveram arrombar o prédio e também as salas que estavam trancadas com cadeados. E levaram 24 armas e vários objetos. Desde que o Fórum foi roubado, uma operação foi montada para chegar até os acusados. Cinco pessoas foram presas e dois adolescentes apreendidos. A polícia continua com a operação, com policiais, com investigadores coletando informações na cidade e fora da cidade, que pode ser que elas já tenham saído por estrada daqui do município de presidente Figueiredo. Temos alguns informantes trabalhando para tentar saber a precisa localização do restante das armas. As 16 armas foram apreendidas aqui no município mesmo, algumas, três armas estavam com os autores e o restante estava escondido na mata aqui próximo. E o restante a gente ainda não tem informação. As armas recuperadas estão todas na delegacia e serão encaminhadas para Manaus. Muito bem, agora com informações aqui da capital, nós vamos trazer detalhes de uma investigação da delegacia especializada em homicídios e sequestros que prendeu dentro do Porto Chibatão o mandante do homicídio do empresário cearense José Heraldo Nobre, brutalmente assassinado com vários tiros no dia 21 de outubro, exatamente há um ano, na rua Nilton Vieira Alves, no Novo Aleixo. Quem traz os detalhes na tela é o repórter Danilo Alves. É isso mesmo, Márcio Amaral, mecânico Tomás Antônio Lima Mendonça, de 35 anos, foi preso na noite de ontem, lá no Porto Chibatão. Ele é suspeito de ter mandado matar o empresário José Heraldo Nobre, de 45 anos. Ele foi vítima de uma emboscada. E quem vem contar um pouco sobre esse crime é o delegado titular da delegacia especializada em homicídios e sequestros, Ivo Martins. Então, delegado, como é que foi? Ele foi surpreendido? Como é que foi? Foi um serviço feito? Bom, a situação do crime ocorreu da seguinte maneira. O Tomás é um mecânico e o seu José, a vítima, um empresário cearense do ramo de compra e venda de veículos e máquinas pesadas. No dia 21 de outubro de 2014, exato um ano atrás, ocorreu a morte da vítima. Tomás teria sido o autor intelectual, o mandante. E os irmãos Jorge, Georgenor e Bartolomeu, o vulgo Beto, responsáveis pela morte efetiva do seu José, fato ocorrido aqui no mutirão. O fato teria ocorrido por um motivo fútil relacionado a um destrato, ao desentendimento por conta de uma máquina. O seu José, dono de uma máquina, pediu que o mecânico Tomás fizesse o serviço de conserto, tá certo? Da máquina e, em troca, forneceu o veículo S10. O veículo S10, inclusive, que é o que está disponibilizado nas imagens aí, que os irmãos abandonam depois do crime. O Tomás não realizou o serviço, passados vários meses, a vítima pediu o veículo de volta. O Tomás ficou de entregar, entrega, não entrega. Aquilo foi gerando certo desconforto, de modo que passaram a se xingar, a se agredir, a se ameaçar. E, em determinado dia, no dia dos fatos, o Tomás falou que ia devolver o veículo, quando, na verdade, pediu aos irmãos Georgenot e Bartolomeu que acabassem ceifando a vida do seu José, tal como aconteceu. Agora, eles estão foragidos, né? Eles já foram capturados, mas eles foram liberados lá no município, no Pará. Segundo as informações que nós temos, inclusive, porque a gente estava monitorando eles, eles estariam no município de Altamira, no Pará, pelo que, inclusive, já estamos mantendo contato com a Polícia Civil de lá, né? Os mandatos foram expedidos na data de ontem e aí a gente espera capturá-los lá em Altamira. Então, a gente, inclusive, está divulgando as imagens deles. Se alguém tiver alguma informação, pode entrar em contato através do Disco 81 da Secretaria de Segurança. A gente espera capturá-los o quanto antes. Obrigado, delegado. Márcio Amaral. Obrigado, Danilo, pelas suas informações. Você que está ligado com a gente, obrigado pela sua audiência. Márcio Alasmar, este caso é importante a gente comentar, principalmente, o resultado efetivo que tem tido. A delegacia especializada em homicídios e sequestros na elucidação de casos. Chega a 40%. É uma média superior à nacional em muito. E traz pra gente, principalmente, Márcio Alasmar, o fim do sentimento de impunidade. A gente que mata acha que vai ficar por isso mesmo e acaba presa. Acaba presa. A pessoa acaba presa. O delegado Ivo Martins está fazendo um trabalho excepcional à frente da delegacia especializada em homicídios e sequestros. Então, é um trabalho assim que a gente, como sempre digo, essa semana mesmo, pedindo o Ricardinho que desse parabéns para o delegado Ivo Martins. Soltasse aí uma salva de palmas, porque o trabalho dele é excepcional e merece os nossos aplausos, sim. É desse jeito que a gente encerra esta edição do Agora, agradecendo sua participação e audiência. Até amanhã. Uma boa tarde. Até amanhã. Até amanhã.